Isaías 41, versículo 18 Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa sexta-feira. Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente é sim de verdade. Obrigado, meu Deus, pela semana. Obrigado pelo início do final de semana. Obrigado pela noite, obrigado pelo amanhecer, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Continua conosco, absorve os nossos pedidos, aumenta a nossa fé em ti e desliga os nossos pensamentos do mundo. Máximo respeito. Shalom Adonai.